Filha, porque deu um problema Não, mentira Demorou muito pra chegar no mil Demorou muito pra chegar no mil Deixa isso aí, deixa aqui, vem cá Senta que eu quero falar um negócio contigo Eu quero colocar o milho pra também Não, mas eu tenho que te contar uma coisa bem séria Deixa a mãe te contar uma coisa bem séria Eu tenho uma notícia pra te dar É ruim ou boa? Não, é tão boa Não é uma notícia tão boa Quantos inscritos você queria ter no canal? Não sei, eu queria ter pelo menos uns 100 mil Uns 100 mil? Uns 100 mil Uns 50 mil Então, porque eu tenho uma notícia bem triste pra te dar O que? Deu um problema no YouTube Não, mentira Não, mãe Deu um problema no YouTube? A gente vai ter que cancelar o canal Por que, mãe? Ai filha, porque deu um problema E não vai dar mais pra ter o canal Ai filha, eu tô bem triste também A gente vai fazer tudo de novo Não, mãe Meu Deus, eu vou fazer tudo de novo Demorou muito pra chegar no mil Demorou muito pra chegar no mil? Eu te trolei Eu te trolei Sabe por quê? Porque hoje você ganhou Você tem uma ótima notícia A mamãe tem uma ótima notícia pra te dar Eu te trolei Sim Sim Eu te trolei Espera aí que o irmão vai te dar uma notícia Irmão Vem aqui, irmão Opa Ai, mãe, que devagar Você tem 10 mil inscritos Não Sim, você tem 10 mil inscritos Aê, Malu Ah, Malu Você conseguiu seus primeiros 10 mil inscritos, filha Ai, te trolei Eu trolei ela, irmã Eu trolei ela, papai Ai, parabéns 10 mil amigos, Malu Aê Aê Eu vou viajar com o seu bolo Olha que lindo o seu bolo de 10 mil Olha seu enfeite, que lindo Qual é? Qual é? Vai ver de perto E o YouTube que tem escrito Aham Com bolo e tudo? Com bolo e tudo, papai Vem ver de pertinho E a Nina também quer participar dessa brincadeira aí Ainda não vai atrás Desculpa, a mamãe não consegue nem te enganar Parabéns Pelos 10 mil inscritos É 10 mil É 10 mil Bote aqui Parabéns, garota Você merece Parabéns, Malu Obrigada, pessoal Eu esperei muito por esses 10 mil Muito obrigada, pessoal Muito obrigada Parabéns, Malu Parabéns 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 Parabéns, Malu Eu sou o começo, princesa Eu sou o começo 10 mil, vai para 100 mil 1 milhão Você achou que era verdade? Hã? Você achou que a mamãe estava falando a verdade? Você achou? É que a mamãe não consegue te enganar Eu não estava nem conseguindo te enganar direito Parabéns 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 Obrigada, pessoal Parabéns 10 mil 10 mil amiguinhos no canal Malu Parabéns, querida Parabéns Parabéns, irmão Vai dar beijo na sua irmã Parabéns, Malu Muito lindo Que bom Deixa o pai dar parabéns também Que lindo, Malu Parabéns, princesa Você merece, tá bom? Te amo Lindo, parabéns Olha só, olha só Malu Pachorra 10k Muito lindo esse bolo, Malu Quase caiu na pegadinha, hein? Aham Quase Quer dizer, eu caí na pegadinha Tu caiu na pegadinha? Tu foi trollada, Malu Amei Amei É muito lindo Gostou dessa surpresa? Uhum Tu esperava já ter 10 mil amigos no canal? 10k, Malu É 10k 10k é bastante, né? Mas ainda vai ter muito mais Claro que eu sei, né? Obrigada, gente Por tudo que a gente tem agora, né? Por vários amiguinhos agora que a gente tem, né? Muitas amigas no canal, né, Malu? Obrigada, pessoal Mais de 10 mil pessoas te assistindo, Malu Mais de 10 mil, papai Caramba, tu tá famosa, hein? Tá feliz, Malu? Tá muito feliz? Sim Ah, que linda Vamos tirar uma foto? Então, tchau, pessoal Tchau, pessoal Beijo E não esquece, né? Deixa o like nesse vídeo É, tem que se inscrever no canal E deixar o seu like Uhul Tchau Parabéns, Malu Parabéns Tchau 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 Tchau